Boi Vivo é equiparado à carcaça para cálculo do crédito presumido de PIS e COFINS. O entendimento é da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado considerou que a compra de gado vivo para abate e transformação em carcaça não retira do frigorífico o direito de receber o crédito presumido da contribuição ao PIS-PASEP da COFINS na alíquota de 60% como estabelecido pela legislação vigente. A discussão do caso era sobre a aplicação de alíquota de 35% ou de 60% nas hipóteses de direito ao crédito presumido por parte das empresas produtoras de mercadorias de origem animal. O frigorífico autor da ação ajuizada contra a União alegou que atua no ramo de industrialização de carne para alimentação humana e por isso teria direito ao crédito presumido e previsto em lei de ressarcimento de PIS e COFINS relativamente às carcaças e meias carcaças que compra de pessoas físicas e de cooperativas. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve sentença de primeira instância que julgou a ação improcedente. Já no STJ, a primeira turma deu parcial provimento ao recurso e determinou o retorno dos autos ao TRF3 para que reanalise a apelação, aplicando a alíquota de crédito presumido de 60%. O relator, ministro Benedito Gonçalves, considerou que seria contraditório outorgar, por um lado, o desconto de crédito em um patamar nas hipóteses em que o frigorífico compra o boi morto e estabelecer a alíquota inferior quando o matadouro adquire o boi vivo apenas com a finalidade de abatê-lo. Legenda Adriana Zanotto